Me fita que eu gosto de me enxergar Por dentro do teu olho é tão bonito de lá Tem cor de Marte e teletransporte Pra galáxia que mora em você Me passeia que eu gosto de arrepiar Sob suas digitais é impossível calar Perfeito, sorte, me abraça forte Bateia todo o meu caminho Me prova, me enxerga, me sinta, me cheira E se deixa em mim Me escuta do pé do ouvido Todos teus sentidos que afetam os meus Que querem te ter, que tu me escreveu E mais uma vez Me beija que eu gosto da tua textura Do teu gosto frutado Sorriso colado, compasso acertado Um ritmo acelerado Encaixado no meu Me prova, me enxerga, me sinta, me cheira E se deixa em mim Me escuta do pé do ouvido Todos teus sentidos que afetam os meus Me querem te ter, que tu me escreveu E mais uma vez Encontre o ar no perfume da tua nuca Na curva do teu ombro E no teu respirar, nas tuas pernas, nas tuas pernas Nas mãos, teus cabelos No cheiro do beijo Que faz tu grudar, me prova, me enxerga, me sinta, me cheira E se deixa em mim Me escuta do pé do ouvido Todos teus sentidos que afetam os meus Me querem te ter, que tu me escreveu E mais uma vez Me prova, me enxerga, me sinta, me cheira E se deixa em mim Me escuta do pé do ouvido Todos teus sentidos que afetam os meus Me querem te ter, que tu me escreveu E mais uma vez E mais uma vez Me bordou